Olá a você, seja bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o restanho, senhores American Truck Simulator DLC do Oklahoma trouxe um novo evento, vamos dar uma olhadinha? O evento se chama Cruzando Oklahoma, obviamente, e aí a comunidade tem que entregar 111 milhões de milhas cidades, vamos lá, detalhes, detalhes, bom então é o seguinte pessoal, a DLC tem 10 novas cidades, e aí o que a gente precisa fazer? Nós precisamos entregar qualquer carga do mercado do World of Trucks, que é esse daqui pessoal, deixa eu só dar uma, aqui ó, dos contratos externos, não vale mercado de fretes, não vale trabalho rápido e não vale mercado de carga, tá? Vale contratos externos e vale mercado externo também, esses dois aqui valem. Bom, e aí o que a gente tem que fazer? Nós temos que completar cargas para ou de qualquer uma das cidades da DLC do Oklahoma, que são 10 cidades, e aí nós temos o objetivo da comunidade, que são 111 milhões de milhas, e nós temos o objetivo pessoal, o objetivo pessoal são 10 entregas, eu tenho que fazer 10 entregas, show, né? Só que é o seguinte pessoal, cada entrega tem que ter no mínimo 100 milhas, não pode ser abaixo, se for abaixo não conta, tá bom? Então tem que ser mais do que 100 milhas, existem alguns cuidados ou alguns requisitos que você tem que ter para que você consiga fazer, o primeiro deles é o seguinte, você precisa estar com o seu perfil conectado no World of Trucks, tá? Você precisa estar com ele conectado, e aí quando você estiver com ele conectado, este menuzinho aqui em cima vai aparecer, aí você clica nele, dá um procurar contratos, eu estou fora da DLC do Oklahoma, eu estou lá montando, então ele vai me mostrar os contratos que estão perto do meu caminhão, para eu vir aqui para baixo, eu preciso, ou eu teleporto meu caminhão para cá, ou eu faço uma viagem rápida, ou eu venho rodando, mas para eu começar a cumprir este desafio, eu preciso, então, olha só, faltou uma cidade, ah não, essa daqui já é a cidade do Texas, mas que está na DLC do Oklahoma, eu preciso estar com o caminhão nessa região, tá bom? Então é isso, pessoal, o novo desafio é isso daí, o que a gente ganha se a gente completar? Se você completar o objetivo pessoal, a gente vai ganhar, ou você vai ganhar, uma paint job nova, uma pintura nova chamada Wild Stumpet, e se a comunidade completar as 111 milhões de milhas, o que eu acho que vai ser muito fácil, pessoal, vai ser muito fácil, isso aí vai ser muito fácil, a gente vai ganhar um daqueles penduricalhos, que é do caminhão, chamado Black Swallowtail Ornament, deve ser algum objeto bem específico da DLC do Oklahoma, tá? Seguinte, a gente tem até o 1º de Outubro para completar, então você tem de hoje, 1º de Agosto, até 1º de Outubro para fazer as 10 entregas, bem sossegado, né? Bem sossegado. Eu vou pegar o meu caminhão desse perfil aqui, ó, que tá até esse extremo, eu vou vir rodando até o Oklahoma e depois eu vou fazendo as entregas aqui para atingir o objetivo. 10 entreguinhas nesta DLC, que é uma DLC pequena, com mapa pequeno, pessoal. Ó, para vocês terem uma ideia, ó, aqui tá a DLC do Oklahoma, ó, tá vendo aqui, ó? Olha o tamanho do Texas comparado com ela. Então, assim, para completar essas 10 cargas nesta DLC aqui, sossegadaço, sossegadaço. Show? Beleza, valeu. É isso aí, desafios pela frente. Espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui. Abraço, fui. Beleza, valeu. Beleza, valeu.